Porque o Palmeiras vai entrar em campo, já que não jogou no final de semana pelo Paulista e sim pela Supercopa do Brasil vencendo o Flamengo lá em Brasília, no Mané Garricha. Desta feita, o Palmeiras vai para a Mirassol, daqui a pouquinho, 9h30 da noite, enfrenta a equipe da casa pelo Paulista. Quinta rodada, fechando essa rodada aí no final de semana, a gente tem a sexta rodada. Os demais times não jogam agora no meio de semana, então é uma semana para os outros times terem um pouco mais de tempo para poderem se preparar para os próximos jogos. E aí, amanhã a gente traz tudo sobre essa partida do Palmeiras contra a equipe do Mirassol. O resultado, os gols, tudo o que aconteceu com exclusividade aqui no JR23. Samuel Cinto.